Olá, turminha do Maternal 2. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, na nossa atividade, a tia vai contar uma coisa para vocês. Eu tenho três animais de estimação na minha casa. São três cachorros. É o Tonhão, a Nina e a Branquinha. A tia cuida deles todos os dias. Devemos estar sempre cuidando, dando muito amor, carinho, cuidando da sua higiene, colocando água, colocando comida para ele. E quero que vocês contem para a tia qual bichinho de estimação você tem, para você poder compartilhar comigo e com os seus amigos. Se você tem algum bichinho, se ele é grande, se ele é pequeno, qual que é o nome dele, A tia está ansiosa para conhecer os seus bichinhos. Se caso você não tiver nenhum bichinho, não tem problema e não precisa ficar triste. Você vai mostrar para os amigos qual que é o seu bichinho que você gostaria de ter. Então, vamos lá. Grave um vídeo bem bonito, mostrando, cuidando do seu bichinho. E compartilhe no WhatsApp, mandando para todos os amigos. Espero que vocês tenham gostado dessa atividade. Beijinhos. Até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau.